Fala galera, eu vou finalizar, voltando com mais um vídeozinho comentário para vocês, estamos aqui no Battlefield 5 mais uma vez e hoje trazendo uma gameplayzinha aí com a Wellgun, armazinha aí, submetralhadora da classe de médico que veio na última atualização arma com 568 de cadência, 32 projetos no magazine, é uma boa arma, curti, dá para fazer ela ficar melhor ainda à medida que você vai colocando as especializações nela aí do início do vídeo vocês viram aí como é que está as minhas especializações para arma, essa aí deve ter sido acho que a terceira partida ou quarta partida que eu joguei com a arma e foi logo no mapa que eu considero um dos melhores para a infantaria no Battlefield 5, então deu para fazer uma graça aí apesar de estar um bom tempo sem jogar o Battlefield 5 deu para brincar aí no mapa e matar bastante com ela para sentir o feeling da arma, a arma é boa, a classe de médico como eu falei, se você não experimentou, experimenta ela porque vale a pena, beleza? Então vou deixar a gameplay aí para vocês, ficou bem bacana, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, compartilha com os amigos, se não for inscrito no canal, se inscreve aí, marca o sininho das notificações para receber avisos de vídeos novos e é isso, curte o vídeo aí que ficou bem legal, um abraço, até mais, falou, fui! não esquece de ficar, não esquece de ficar, não esquece de ficar oi... deixa que se inscrever nossa, está sobrevivei não esquece de ficar não esquece de ficar e aqui nãoyse Eu sabia que ia chegar até o outro lado. Uma quantidade de cara ali na porta. Ai, cacete. Boa, tem mais aqui, tem mais aqui. Porra, gente. Boa, tem hora. Caralho, tá foda. Caralho, muito caro, Nachari. Caralho, pelo lado de fora aqui. Caralho. 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 Então, né? Aqui, o primeiro lugar para você, soldado! Nossa, que lindo! Não levanta essa porra não! Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Tá vindo! Eu vou morrer. Explica pra mim como é que eu tô vendo. Explica aí. Da um enceitador. É, é, é. Boa. Acho que ela tá aqui. Do outro lado. Em cima do mezanino. Tem um enceitador. Tem um enceitador. os caras vão vindo na brava em gosto do m2 não 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 pega lá. 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 Não pega lá.